Música Oi gente, é Lia, tudo bom? Hoje eu vou ficar um pouquinho acelerada porque eu tenho um pouquíssimo tempo Mas eu precisava mostrar essas coisas Primeiro eu recebi da Ledo, tô pensando em ler Marcadores lindos E maravilhosos E assim, tem uns muito fofos que eu amei Esse do pó de lua Eu queria muito esse daqui do tubarão Esse daqui do Hellraiser É um muito louco Esse aqui que é muito legalzinho Que você põe na porta, é legal Esse daqui também que é legal porque ele é gigante, olha os outros Esse aqui do Nicholson, fiquei apaixonada Tem um Feliz Natal, Feliz 2016 Tem muitos outros marcadores, mas eu não vou mostrar a ler Amei Da minha mãe ela me deu essa capa de livro Assim, ó Que é legalzinho, né? Pra proteger, pra você levar nos lugares e tal Porta garrafa também, ó Pra você pendurar e levar a garrafa d'água E ó, é de gatinhos E aí chegou o descontrole total Que o Zach Naif falou que ia fechar E a Amazon ainda tava com umas promoções Eu quebrei minha promessa Eu não vou ficar me explicando porque eu tenho pouco tempo, como eu já falei Começando, eu comprei esses dois livrinhos na Calunga Na verdade não são livros São cadernetas E eu gostei porque Elas são pautadas Mas também tem a parte sem pautas Dessa corzinha diferente aqui Eu prefiro caderno sem pauta Mas eu achei legal, assim Esse é tão bonitinho Aí peguei um de Paris E um de Nova York Então vamos passar rapidinho pelos livros Tem alguns livros que eu vou dar uma pausa maior, tá? Como por exemplo esse aqui Do Zé do Cachão A biografia dele Tá escrito que é o livro que deu origem A série do Space Gente, não vou nem falar nada É da Darkside Olha essa folha de guarda Ai, olha esse marcador Meu Deus É o formato de um caixãozinho Não podia ser diferente Olha a capa Que linda Quer dizer Tirando o fato que é o Zé do Cachão E ele não é assim lindo Atrás também tem uma foto dele Se eu não me engano De algum filme dele Que eu esqueci o nome agora E aqui Olha a lombada Que linda Parece aquelas edições da Barnes & Noble Ó, o Cachãozinho Zé do Cachão Meu, olha isso, gente Acho que eu vou pular vários livros E vou ler isso aqui em janeiro Tá bom, tô com pressa Vamos lá Como eu falei Tinha esse livro ainda pra chegar Do Stephen King Da Amazon Que eu comprei na Black Friday Cujo Outro livro do Harry James Que é Pelos Olhos de Maize Olha pra mim Da Jennifer Egan Eu já tenho Então quando eu ler Vai ter sorteio Deste livro Vou começar Vou explicar aqui rapidinho A Cusack Naive vai fechar Todo mundo sabe Todo mundo tá triste Chorando Eu fiquei morrendo de medo Das coisas acabarem Tem ainda dois livros Da coleção particular Que eu não tenho E aí, sei lá Não é necessário também Ficar completando coleção Só pra completar, sabe? Enfim Achei que não queria mais nada Até que eu vi um vídeo Da Tatiana Feltrin Que acabou comigo Porque eram livros Que eu nem sabia Que existia Como por exemplo Meu Último Suspiro Que é uma biografia Do Bunuel E aí, meu Eu precisava muito Ter esse livro Ele é um diretor Super importante Ele fazia umas coisas Bem psicodélicas Era muito louco Outra biografia Do Bergman Eu falo Bergman Mas não sei se é Bergman Que fala É uma autobiografia Do diretor Conversas com Kubrick Também é outro livro Que na verdade Eu ainda sabia Mas eu tinha esquecido E esse livro Que eu não encontrava Na Black Friday Que é A espera do tempo Assistei a direção Do Kurosawa Falando um pouco Sobre as experiências dela Bom, acho que eram Esses quatro livros Que estavam faltando Na minha coleção Da Kozak E eu não quero mais ver nada Porque toda hora Que eu vejo Coisas da Kozak Na If Eu quero Peguei também Na Amazon Dessa leva O Diabo no Corpo Do Raymond De Red Peguei um livro Que há muito, muito tempo Eu queria Que era esse S S é um livro Escrito pelo J.J. Abrams E o Domi Dorst O que é esse livro Esse livro É o seguinte Eles fizeram Eles escreveram o livro O Navio de Teseu Criaram esse autor O Straca E fizeram Uma história Que Duas pessoas Estão lendo o livro E eles fazem Anotações Um para o outro E é um livro Muito louco Porque não tem Só as anotações Não sei se dá pra ver Porque não tem Só essas anotações Aqui na lateral Tem carta Tem xerox Tem cartão postal Tem cartão postal Do Brasil Inclusive Então eles criaram Um mundo Em volta desse livro E o J.J. Abrams Até falou Que se fosse pra publicar Um livro em papel Que ele tivesse Todos os recursos Possíveis Parece um livro Antigo As folhas São amareladas E desgastadas Tem algumas fotos Tem sabe Tudo que a gente Coloca no meio De um livro velho E essas anotações Trocadas Entre um e outro É muito louco Eu não sei Eu acho que eu vou ter que Ler primeiro só o texto E depois ler com as anotações Eu não sei como fazer É muita informação Desse livro Passei no Exército da Salvação E comprei Só quatro livros Eu me segurei um pouco Esse que tem Umas crônicas Da Cecília Bereles Eu admiro muito a Cecília Mas eu não li muita coisa dela Então quero conhecer as crônicas Apesar que ela é conhecida Pela sua poesia Mas enfim Dual dos Huxley Também o Cisne Morre Nunca ouvi falar desse título Mas como é Dual dos Huxley Vamos lá O Grande Massacre dos Gatos Que é um Pelo que entendi São umas fábulas francesas E tal Depois quando eu leio Eu falo pra vocês E aí eu peguei Esse aqui ó Gente É a biografia Do Jim Macedo Sim Você não está enganado Porque Gente Eu quero tentar entender Sabe Não sou praticante Dada Eu simpatizo com o budismo E Às vezes vou na igreja católica Mas sei lá Eu achei que Eu ia entender alguma coisa Se eu lesse esse livro Do Jim Macedo E foi isso Esse book haul rápido Eu espero que fique bem rápido Eu preciso gravar mais coisas Tenho que fazer as resoluções De 2016 Tenho que voltar Nas de 2015 Pra ver o que eu não fiz Porque eu não fiz Metade das coisas Que eu ia falar Que eu ia fazer E é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo